A Câmara de Vereadores de Araranguá aprovou na noite desta segunda-feira a moção de reconhecimento de autoria do vereador Zico do Avante ao árbitro de futebol Ramon Abate Abel, representando a sociedade araraguaense no universo da arbitragem. O vereador Zico falou a respeito da referida moção. Moção de reconhecimento aos serviços, a arbitragem dele, levando o nome de Araranguá para todo o Brasil. Então, acho que numa hora certa propícia, que ele está muito bem e hoje foi espanado toda a história dele, história linda mesmo de vida e que ele continue assim, com certeza vai ser o nosso árbitro de FIFA, vai apitar uma Copa do Mundo ainda para nós. O árbitro Ramon Abate Abel agradeceu a homenagem realizada pelo Edil. Obrigado, primeiramente, ao vereador Zico, a todos os vereadores. Muito honrado, muito feliz de ter recebido essa homenagem. A gente que pode estar levando o nome da cidade e leva o nome da cidade por todo esse Brasil, apitando os jogos de futebol. Estou muito feliz e agradecido. O árbitro Ramon agradeceu o carinho e a força que tem recebido através das redes sociais. Fico muito feliz de receber muitas mensagens, a família aqui presente, contar um pouquinho da nossa história, da luta diária pela nossa profissão tão honrosa, tão generosa que é ser árbitro de futebol. E a gente só tem a agradecer, a nossa família está muito feliz e agradecer a todo o povo aralanguaense pelo apoio, pelo carinho que eu recebo de muitas mensagens. Então, a gente fica muito feliz e agradecido. O jovem árbitro Ramon Abate Abel iniciou sua carreira em 2012, após entrar para o quadro de árbitros da Federação Catarinense de Futebol, estreando pelo Campeonato Catarinense Sub-17, na cidade de Tubarão. Atualmente, o árbitro integra o quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol e também está sendo cotado para integrar o quadro de árbitros da FIFA.